Como é que estão as contas do governo Cid Gomes, que a senhora vai ser a relatora? Ainda vamos receber toda essa documentação. A equipe já está começando a trabalhar com os dados do sistema, do S2GPE, que são os dados de despesas do Estado. E ao final desse mês nós já vamos ter um relatório já parcial disso. E aí é que nós vamos poder fazer a nossa avaliação para depois levarmos para o Pleno do Tribunal. As contas são relacionadas ao último exercício? Ao último exercício, exatamente, exercício de 2014. A senhora tem alguma ideia prévia? Porque houve muito questionamento sobre projetos grandes do S2G, como com o Aquário, por exemplo. Nós vamos examinar isso quando verificarmos os números, o que realmente foi pago, como foi pago, em que época foi pago e dentro verificar toda a legalidade dessas questões. A senhora espera concluir o seu parecer até quando? Nós temos data para isso. Até o finalzinho de junho, mês de junho, nós vamos ter que ter já isso levado para o Pleno. Depois disso, do Pleno, aí manda para a Assembleia Legislativa? Manda para a Assembleia Legislativa, que é o parecer prévio de sair do Tribunal de Contas, porém o julgamento é feito pela Assembleia Legislativa. Manda para a Assembleia Legislativa.